A Globo exibe o filme, Godzilla II, Rei dos Monstros, no Domingo Maior, na madrugada deste domingo, 28, para segunda-feira, 29, às 0h20min, horário de Brasília. Membros da agência Monarcha enfrentam monstros gigantescos, incluindo o poderoso Godzilla, que entra em choque com Mothra, Rodan e seu maior inimigo, King Ghidorah, o monstro de três cabeças. Essas antigas superespécies disputam a supremacia, deixando a própria existência da humanidade em risco.